A CIDADE NO BRASIL Vive me jurando estar apaixonada Prometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpre em nada Que se eu seguir o seu caminho chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo do seu dancimento Na mentira das palavras entro no seu jogo Procurando água só encontro fogo E queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos e emociono e choro Sei que é mentira mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro Mentes são bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes são bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos e emociono e choro Sei que é mentira mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Mesmo sendo falso Sinto que respiro Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Não me ama de verdade Você mente tão bem Você mente tão bem Você mente tão bem